Oi, senhor presidente, em nome do qual eu cumprimento a mesa diretora, caros colegas vereadores, em nome do doutor Alessandro eu cumprimento todo o grupo de Giaimo, de Giaimo Hold, né? Bem-vindo a esta casa, ao nosso município, aos colegas aí de Muriês, Caraíbas e Ítalo, aos nossos ex-gestores, ex-prefeitos, cada um deixou seu legado em nosso município. Obrigado à presença. Quero aqui cumprimentar o meu amigo, colega ex-vereador Beu, da Glovila 22, e sua esposa, dona Isis, dona Elzete, e também a ex-vereadora, senhora Cléria, da Glovila 22, e também, com certeza, ela e seu falecido marido têm o seu legado prestado ao nosso município. E eu quero aqui começar explicando a situação política, porque nós vivemos aqui num lugar que se você tirar uma foto com uma pessoa, já é inimigo da outra. Então, eu quero dizer que eu não compartilho com essa ideia. Para mim, aqui, somos todos amigos, nós temos aqui, hoje, já quatro postulantes a prefeito do município, que temos aqui, inclusive, dois vereadores, né? Vereador Iúdson está postulando, vereador Juca, todos são meus amigos. E temos também o prefeito atual, que vem fazendo um bom trabalho, e o deputado lançou a nossa amiga Neuza. Então, para mim, são todos meus amigos. Sexta-feira passada, eu fui convidado pelo deputado que eu votei, pedi voto, que é o deputado Eurus Ribeiro, e atuante, a quem eu quero mandar um abraço, e fui acompanhar o deputado. Só que eu fui no intuito de estar cobrando a rotatória, lá do Eixo Ímpia, que não foi feita ainda, que já era para ter incluído na obra, mas não foi feita a licitação da rotatória, não foi colocada na planilha, então, a firma não fez a rotatória. Estou cobrando o deputado, ele que tem mais acesso ao governo do Estado, para fazer essa rotatória. Cá, estou cobrando também ao prefeito municipal, que, como sabemos que é uma rotatória que dá acesso ao município, é obrigação também do nosso gestor estar fazendo essa rotatória. Então, estou cobrando no Estado e no município. Então, fui até a rádio, acompanhar o deputado, como deputado. Lá estava a pré-candidata, já declarada Neuza, e minha amiga, não tenho nada contra ela. Mas quero dizer que eu ainda não declarei apoio a nenhum candidato. São todos meus amigos, eu vou apoiar um deles, daqui até lá, eu não sei qual, mas para apoiar um, eu não tenho que ser inimigo dos outros, não. Então, quero dizer a todos... que eu tenho até o mês de março, final de março, para escolher quem vai ser o candidato. Agora, no momento, eu quero o bem de Serra do Ramalho. São todos, gente boa, como eu já disse. Vou ter que escolher um por força da lei, eu tenho que ter um lado, mas eu tenho até o final de março para ter essa escolha. Então, até lá, se alguém me convidar, uma hora estiver passando, eu vou sentar, vou conversar, tirar foto. Eu não peço, mas as pessoas convidam, vamos tirar uma foto. Eu fico sem jeito de negar de tirar uma foto, né? Então, se ver eu sentado com o atual prefeito, vou estar em busca do bem do povo, se pedir para tirar uma foto, eu tiro. Se ver eu com o meu amigo Juca e estiver sentado, que eu não tenho nada contra ele, merece, é gente boa, vou tirar. Isso não quer dizer que eu já estou declarando um apoio ao prefeito. o apoio vai ser declarado lá perto das convenções e que me obriga a tomar uma decisão. E, às vezes, até se pudesse votar em dois, né? A gente votaria, mas só pode ter que escolher um. Mas são todos meus amigos e eu quero aqui, só explicando, né? Porque eu fui na rádio, mas você já está apoiando Neuza. Neuza, eu não tenho nada contra ela, é minha amiga e os outros também. Embora, estava acompanhando o deputado e teve uma foto que saiu, eu, ela, mas não declarei apoio, não tive uma conversa com ela e nem com nenhum dos outros que vão apoiar a prefeita do município. Só esclarecendo mais uma vez. E quero aqui também, né? Foi ditado aqui de um sonho que, como esqueci o nome dele, falou que a mulher não tinha nem sonhado a Agrovila 22 ficar daquele jeito. E eu quero dizer que eu comecei a sonhar com a Agrovila 3, ficar igual a 22, viu? E peço ajuda do grupo de Giaimo que faça, como já foi dito aqui, ter orçamento maior e que dê uma olhadinha. Eu sou da Agrovila 3, eu estou no meu sexto mandato, postulando o sétimo mandato e peço a vocês, se puderem ajudar, ficarei em nome do povo e com certeza o povo também ficarão agradecidos. E eu quero terminar minhas palavras aqui agradecendo não estar presentes aqui, mas eu quero agradecer minha amiga Yara, filha do meu amigo meu, que eu conheci há uns 20 anos, quando o meu era vereador, e eu nem sei qual for o motivo, mas acho que ela foi, acho que para São Paulo, em busca de melhorias para a sua vida pessoal. E com essa busca, como eu tenho também um irmão em São Paulo que trabalha, e muitos daqui saem. e quero dizer, mandar um abraço aqui a doutor Alessandro e a Yara, porque se não fosse ela, eu acho que esse grupo não estaria em Serra do Ramalho. Então, um abraço aí com todo o respeito, doutor Alessandro, um abraço a sua esposa, Yara, e eu agradeço a ela por esse grupo estar em Serra do Ramalho. Que Deus abençoe a todos. A palavra está com o vereador Atenio